Com pressão do Senhor Com a mão de graça e de dor É o Senhor de Deus, na glória Na glória de Deus, na glória Com a mão de Deus A grandeza e loucate A grandeza e louca Terei a convertir O Senhor de Deus, na glória A grandeza e loucate A grandeza e loucate